Ei gente, sim, estou sujo de graxa. Você deve ter lido no título aí, que porra é essa? Retorno de Mônica? Não tô entendendo. Eu vou explicar pra vocês que chegaram há pouco tempo. Eu sou ciclista, tanto que eu até trabalho usando bicicleta. E no final do ano passado eu ganhei uma baita bicicleta, foda pra caramba, de um xará meu que, ó, estará pra sempre aí no lado esquerdo do peito. Só que porém ela estragou. E eu tive que deixá-la encostada. E você deve ter visto ela em alguns, na abertura, sabe? Ou com aquele capacete cinza mostrando ela. Então, eu vou mostrar pra vocês com o fundo de debaixo da minha pia, que tá ali um saco de ração, um balde, produtos de limpeza, e o lixo a ser tirado. Vou mostrar pra vocês a Mônica, ainda sem o sertão. Olha só, gente, essa é a Mônica. Esse adesivo aqui, ó, foi de junto, quando eu ganhei junto com a blusa. Até tem os outros que eu não achei, não sei onde é que estão. E aqui? Essa é a peça que estragou, olha só. Eu cortei isso aqui pra tirar, aqui, ó. Esse aqui. Só que o amassado que deu na roda dentada foi esse aqui, ó. Esse aqui. Aí ela não tava nem sequer rodando o pedal. E o que eu fiz? Eu desparafusei, porque ela perdeu três parafusos desses buraquinhos aqui, ó. Ela perdeu três parafusos. Aí eu coloquei dois. Vamos supor que essa roda aqui é essa aqui. Eu coloquei dois. Um assim e o outro assim. Que aí fica segurando, porque os outros três eu vou segurar o tranco. Aí vocês podem ver, ó. Aí vocês podem ver, ó, que vai girar. Ela parece que tá bem descalibrada, assim, né? Mas pelo menos aqui, ó. Tá girando. O negócio que eu tô percebendo é com relação à marcha. Talvez eu tenha que mexer aqui um pouquinho. Aí, ó. Podem ver que tá girando de boa, né? Vai ser uma preocupação que eu vou ter que ir bem na maciota, porque eu só tenho dois parafusos. Vocês podem ver, ó. Um parafuso, buraco, buraco, outro parafuso e buraco. E vocês podem ver que o pneu também, ó lá. Olha só. Aqui, ó. Percebam como é que ele está vazio. E esse tipo de pneu, tem que se colocar 80 PSI por causa da pressão. E o que que acontece? Amanhã, eu vou levá-la para trocar o pé de vela. Aí vai trocar. É tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui. Não, acho que é só do outro lado que vai vir uma dessa e uma dessa. Então, eu vou aí ter que pedalar no mais pesado. E essa bicicleta, gente, ela tem um segredo. Não digo um segredo, mas ela tem uma particularidade que... Ela demanda mais esforço do que a Judite. Então, assim. O bom que eu consertando ela, eu vou poder fazer o bike vlog de tanto tempo que eu devia ter feito. Mostrando o meu desempenho com ela. Até porque, ó. Ela está empoeiradinha, tadinha. Tem aqui o ciclo computador. Lembram dele? Deixa eu ver se ainda tem algum registro aqui. 7 horas e 30, 160.14, 21,3 de média, 62 de máxima, 2780 o odômetro. Deixa eu zerar isso aqui. Porque agora, se eu for fazer o bike vlog, eu posso mostrar para vocês o odômetro, as coisas mais e retomar a pedalada. Eu vou cortar agora para o vídeo de amanhã, que sou eu indo levá-la para o concerto. Não sei se eu mostro um bike vlog com ela, porque senão ficaria muito extenso. Esse vídeo vai ficar cumprido. E é isso. Cortando para o outro vídeo. Então, gente. Esse é o vídeo que eu acabei cortando. Quem acompanha o canal há mais tempo deve lembrar. Velhos tempos de fazer os vídeos da Ecolivre, né? Olha só. Eu lembro que começava desse jeito. Estou aqui com a Mônica. Estou preocupado com esses pneus murchos. Mas, vamos embora. Deus abençoe que chegue lá. Assim, essa bicicleta, gente, ela é puxada para caramba de pedalar. É difícil, assim. E não vou aguentar pedalar em subida com ela, na mais pesada, tanto a frente quanto a traça. Então, algumas eu vou ter que empurrar. Por isso que eu estou saindo bem cedo de casa. Porque eu vou ter que levar lá na bicicleta para colocar o pé de vela novo. Chegando lá, eu mostro para vocês lá, fazendo a troca e tudo mais. E eu espero que, Deus abençoe, que dê tudo certo. Beleza? Então, bora lá, sem rolar. Lembrando que o trajeto, tio, vai editar para o vídeo ficar mais dinâmico. Então, deixa rolar. Então, gente. Acabou que eu não filmei lá na Bicic Shop. Eu estou descendo aqui porque eu estou... Vocês assistiram o meu curto, A Última Gota? Eu estou fazendo seleção de atores para o meu outro curto. Eu assisti duas atrizes, eu já estava conversando. Eu desci a Amazonas empurrando a bicicleta. Porque se eu descer falando o telefone, eu vou beijar o asfalto. Se tem uma coisa que eu não quero beijar, é o asfalto. Então, assim... Mudou? Eu fui com a Mônica, toda a Tereza Cristina na marcha pesada. A coisa pegou, mas foi. Estou cedindo o músculo, até dando uma puxadinha aqui, mas isso é bom. E eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Vou testar aqui. Não é bem, não é, Besta? O Jesus, apagar a luz. Olha lá, gente. Era essa peça que estava amassada. Colocou uma melhor. Vocês podem ver que é um metal fosco. Os pedais continuaram os mesmos. Você vê que ele é meio fosco, né? Foi colocado aqui o parafusinho e tudo mais. Os parafusos estão em todos os lugares. Os parafusos estão lá todos. Então, assim, agora ela está normal. Dá uma olhadinha aqui no ciclo computador. Foca. Eu até agora, 1h23 andando com ela. 20km. 14.4 de média. 49 de máxima. 2.800 odômetros. Na hora que eu chegar em casa, vou fazer a averiguação final. Matando a saudade do pessoal. E vou fazer um bike vlog com ela, gente. Só que não é hoje. É depois. Beleza? Mostrar aí como é que ela ficou. Estou aqui na Amazonas. E agora eu vou lá. Bora fazer as entregas. Seja o que Deus quiser. E na hora que eu chegar em casa, eu converso mais com vocês. Por enquanto, fui. Gente, acabou que eu esqueci de fazer a averiguação final de ontem. Vou chegar em casa e vou se ler aqui, ó. É 10 da manhã, né? Ontem eu pedalei quase 3 horas. Foram 46,80 de distância. 15,6 de média. 49 de máxima. 2.627. Agora dá pra fazer a averiguação, viu, gente? Gente, só pra dar uma finalizada no vídeo aqui. Porque a hora que eu fiz meio que as pressas, que a rua tava cheitinha, a gente fiquei meio com vergonha. Até parece, né? Você lembra que tava com 40 e poucos, né? E hoje é sábado. Eu fiz mais entregas. Estou sentindo o corpo puxando um pouquinho, que ela realmente precisa de um pouquinho mais de esforço. Vou mostrar pra vocês aqui a averiguação, pra vocês verem como é que é o esquema de dois dias de pedalada, pelo menos. Um do final de semana e o outro dia hoje. 6 horas e 20 de pedalada, ontem e hoje. 109,47 de distância. 17,2 de média. 49,6 de máxima. 2.890 o odômetro. Ou seja, somando em dois dias, dá em torno de 100 km. Entre 80 e 100 km. Durante semana é menos, mas final de semana é mais. Então, assim, esse foi o retorno da Mônica. Retornou em grande estilo. Eu vou fazer, gente, um bike vlog, dando uma pedalada com ela ali no Tereza Cristina. Vou colar a cubo Polaroid aqui na ponta aqui, ó. E vou mostrar pra vocês aí como é que tá o desempenho dela e se der tudo certo, eu vou fazendo um vídeo conversando com vocês. Beleza? Então é isso, gente. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui. Fui.